E quando o tempo faz E eu vou falar sobre aquela moça Tem gente que sabe, tem gente que sabe É canta comigo, de um negro só lhes cantava E quando seu bem lavava a louça Lavava a louça E o seu bem sempre dizendo Não caçoe tanto Se menina, essa menina tá querendo me dar Se menina, essa menina tá querendo me dar Vejo o guarda do que eu quero saber em você Ouço o bem durado, vejo o guarda do que eu quero saber em você Eu amo, eu amo, eu sou você Quando eu venho o brilho, eu sei que você tá entendendo Quando eu venho o guarda do que eu quero saber em você Daquele do que eu quero saber em você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo 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 Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo Eu amo Tchau. Ai, olha o sol que vem e vai te extrair, não cai, só se vai. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri